Bom dia a todos, meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos, estamos aqui em mais uma aula da disciplina de tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade. Nessa nossa última aula expositiva, nós vamos trabalhar com cenários futuros de ciência, tecnologia e sustentabilidade, com o objetivo de tentar pegar, de uma maneira geral, o conteúdo que nós vimos ao longo do curso e pensar como devem ser as coisas daqui para frente, para o futuro, fazer esse exercício de imaginação e de reflexão para pensar nessas tendências futuras, certo? E o que nós podemos tirar dessa reflexão para agir melhor no presente, claro. O texto de leitura básica, que eu tenho para vocês, chama Cenários of Sustainable Well-Being, do Wesley Manzini, Existem muitos outros artigos sobre a questão de construção de cenários nessa área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, mas escolhi esse especialmente porque ele tem um foco maior na questão da inovação tecnológica e como os cenários jogam com esse planejamento, com essas decisões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, que é o design tecnológico, né? E então ele dá uma base interessante, uma contextualização para vocês. E junto com essa leitura base do artigo, eu também coloquei para vocês um documentário base, dessa vez, que é um documentário que chama 2040, e o autor, o diretor, ele teve como objetivo imaginar como poderia ser o mundo em 2040 se nós adotássemos as tecnologias mais sustentáveis que nós temos disponíveis hoje. Também é um exercício de imaginação para o futuro. E a ideia é para vocês começarem, vocês lerem o texto, verem o documentário, e aí nós temos uma atividade para vocês usarem o conteúdo do texto para analisar o documentário, né? Então, eu vou pedir para vocês utilizarem, de uma maneira geral, tudo o que vocês quiserem do texto e também do que nós vimos na disciplina até o momento. Vocês podem ficar à vontade para usar as reflexões pessoais de vocês em relação ao documentário também, mas, especialmente, utilizar alguns conceitos do texto do bem-estar baseado em produtos, em serviços. O efeito rebote, que o autor não fala tanto, mas aí é mais para vocês pensarem na questão do efeito rebote, né? Em relação aos exemplos que são colocados no documentário. E a questão desse conceito de soluções regenerativas e o potencial deles nos cenários futuros. Também, eu queria que vocês interpretassem os exemplos e a proposta do documentário com base nessas visões de futuro que foram colocadas no artigo. Essa visão do futuro de sustentabilidade, as três, mas com enfoque diferentes. O primeiro, não faça você mesmo, o segundo, do hotel verde global e o terceiro, do mundo coabitado. E, por fim, falar sobre essas polaridades, as demandas de tecnologia relacionadas, de um lado, a flexibilidade e individualidade, do outro, o senso de comunidade e pertencimento. As ligações globais e as raízes locais. Essas demandas sobre o que é artificial e a demanda pela natureza, pelo ambiente natural. E também essa diferença entre o ser servido e o ser empoderado. Então, vocês vão fazer essa análise, vão entregar o texto, fazendo essa análise de vocês. E, então, vocês podem pausar a nossa aula por enquanto e aí dar uma... Assistir o documentário, ler o texto, assistir o documentário, fazer o texto de vocês. E depois a gente continua na nossa aula expositiva, tá certo? Bom, então, creio que vocês já fizeram essa primeira parte. Então, no conteúdo da nossa aula expositiva de hoje, nós vamos começar falando sobre esses conceitos e as reflexões sobre utopias e distopias em relação ao futuro. Vamos ver alguns conceitos relacionados à modelagem, projeção e cenário, como que esses três conceitos se articulam uns com os outros. Eu vou dar dois exemplos de modelos com projeções para o futuro, que podem trabalhar com cenários, com o modelo iPad, o modelo World Trace, né, World Tree. E, depois, nós vamos fazer uma atividade prática para vocês construírem o cenário de vocês, usando uma metodologia que se chama XLRM, e com algumas outras coisas que eu vou explicar para vocês. E, depois, que nós fizemos isso, nós vamos ter o nosso momento de encontro síncrono, que nós vamos discutir um pouco sobre esses cenários que vocês construíram, certo? Então, eu comecei a colocar essa figurinha para vocês sobre a utopia e a distopia, justamente para passar essa ideia de que utopia é quando nós falamos de um futuro ótimo, imaginando, né, como seria um ótimo futuro. E a distopia já é o contrário, que é quando tudo dá errado no futuro e a gente fala sobre as coisas que vão dar errado. Esses dois termos, utopia e distopia, eles vêm muito da literatura de ficção, onde nós temos diversos livros de ficção, principalmente ficção científica, que alguns são livros que imaginaram um futuro ótimo, outros o futuro ideal, outros colocaram o futuro como algo muito ruim, né, e muitos desses livros, eles influenciaram bastante a sociedade, porque muitas pessoas leram e usaram tanto as utopias quanto as distopias para formar suas ideias sobre esse caminho do presente até o futuro, né, o que a gente deve fazer, o que a gente deve buscar, o que a gente deve ter medo. Então, é um pouco nesse sentido que eu queria trazer isso para vocês. Então, a gente vê, por exemplo, uma sociedade, né, com tudo bonitinho, limpinho, as arvorezinhas, tudo parece funcionando direitinho, brilhante, e do outro lado, um mundo meio escuro, decadente, as estruturas se degradando, né, como se o futuro fosse pior do que o presente. Essa outra figurinha para vocês é mais ou menos nesse mesmo sentido, trazendo um pouco para as questões ambientais. Então, muitas vezes, a utopia seria um mundo onde o ambiente foi conservado, o meio ambiente, e a distopia, aí no caso, né, nós temos aí a explosão da bomba nuclear, que tem o mesmo formato, mas na verdade mostra, né, o impacto da destruição, da poluição, pensando se esse seria o nosso futuro. Então, tem um autor que escreveu bastante sobre a utopia, que é o Ernst Bloch, que morreu no século passado, ele chamava de, eu falava, a utopia seria o princípio da esperança, e a ideia dele, ele pegava a teoria da psicanálise, de interpretação dos sonhos, principalmente do Sigmund Freud, né, e, em vez de usar essa teoria para interpretar os sonhos que a gente sonha dormindo, né, a ideia é sonhar, é explicar, tentar explicar os sonhos que a gente sonha acordado. Aquela hora que você, meio que nubla o mundo para você, e aí você pensa, fica imaginando nas nuvens, e como que seria o futuro, né, imaginação de um futuro melhor, e aí vem todas aquelas imagens na sua mente, e ele falava que isso é muito importante, essa reflexão sobre esses momentos que a gente pensa no futuro, porque a forma como você enxerga o futuro, ela vai refletir também os seus valores humanos, as possibilidades que nós enxergamos para as nossas ações, e isso vai ter muitos reflexos na arte, na música, no cinema, na literatura, que todos eles vão mostrar visões de futuro também, né, e aí ele, nos livros, ele trabalha bastante com essa crítica da arte, literatura, e assim por diante. E a ideia principal da utopia, do Ernst Bloch, é que ela instiga as pessoas a lutar por um mundo melhor. Então as pessoas pensam que sim, o mundo pode ser melhor do que ele é hoje, então vamos agir para que isso aconteça? Então, por exemplo, analisando, né, na história do passado, o paraíso, ele tinha, para os cristãos, de uma maneira geral, ele tinha muito essa função de mostrar como seria o mundo ideal, e as pessoas tentarem agir no mundo real, né, para tentar atingir esse mundo ideal. Por exemplo, em outros aspectos, para o marxismo, o comunismo, seria também essa ideia de uma referência, de uma utopia no futuro, um mundo onde as pessoas fossem mais iguais, onde tivessem menos exploração de umas pelas outras, onde as pessoas vivessem mais em comunidade, e isso levou diversas pessoas a lutar pelo marxismo, inclusive, né, para procurar revolução, ou então lutar por direitos dos trabalhadores, assim por diante. E, nas últimas décadas, as utopias para o Ernst Bloch seriam muito importantes para questões ambientais, porque pensando no futuro, onde o ambiente onde as pessoas vivessem pudessem ser melhor do que hoje, ou então, por exemplo, que diminuíssem os impactos de poluição, por exemplo, isso levaria as pessoas a entrar para o que seria a militância socioambiental, para movimentos ambientalistas, protestos em relação ao meio ambiente, justamente falando assim, olha, nós não queremos a maneira como as coisas estão caminhando, nós queremos algo melhor. Para procurar esse algo melhor, a gente tem que ter uma visão do que seria esse algo melhor, e isso seria a utopia que nós estamos discutindo. Em relação à tecnologia, o Karl Marx, ele teve uma contribuição que foi muito influente, que ele achava que a tecnologia, assim, no futuro, depois que o capitalismo ruísse e entrasse em cena no comunismo, a tecnologia seria usada para diminuir a necessidade de trabalho das pessoas. Então, os robôs fariam muitas coisas, as máquinas fariam muitas coisas, e as pessoas poderiam trabalhar menos, e assim, participar mais, dedicar mais a atividades intelectuais, aos estudos, ao lazer, à cultura, e também a participação política. Então, você precisaria confiar menos, por exemplo, em um político que você vota, e você poderia participar das discussões, e participar das decisões políticas que são feitas no país, porque você precisa gastar menos tempo trabalhando no dia a dia. Lógico, à medida que essas utopias do Marx se concretizaram ou não, em que medida, talvez mais importante do que isso, elas levaram as pessoas a buscar e a lutar por certos ideais, é algo que a gente pode pensar nesse tempo para cá, de 1883 para cá. O Otto Neuer, um pouco mais adiante, algumas décadas depois, como filósofo da ciência, ele também discutiu bastante sobre essa questão das utopias na tecnologia, e ele trabalhava um pouco nessa linha do Ernst Bloch, de como que a utopia é importante para o cientista, e para o pesquisador, de uma maneira geral, procurar inovações na ciência e na tecnologia. Justamente porque pensando como pode ser um futuro melhor, é que ele vai construir aquela tecnologia, esse progresso da ciência. O estímulo, né? Fala assim, estou fazendo isso para chegar no mundo melhor. Como seria esse mundo melhor? Então, como que eu consigo criar uma tecnologia, uma ciência, para chegar nesse mundo melhor no futuro, né? Além disso, esses discursos de utopia criados pelos cientistas, na hora de eles pensarem nas inovações, ele também era importante para convencer os financiadores. É uma justificativa do seu projeto de pesquisa. O que vocês fizeram para entrar na pós-graduação também, vocês têm que falar assim, olha, eu acredito que é possível um mundo melhor por essa tecnologia, quando nós colocarmos dela, implementarmos, as pessoas vão viver melhor, o ambiente vai ser mais preservado, vai ser mais eficiente, mas as pessoas vão ter um maior bem-estar. E isso, né, que vai fazer com que justifique o investimento na ciência e na tecnologia. E aí nós temos, nós também temos os discursos sobre as distopias, né? Que é os riscos de colapso no século XXI, ou, por exemplo, pensar nos séculos adiante também, né? E tem vários autores que tentaram refletir sobre isso na literatura, mesmo nos debates em universidades também, e muito com essa ideia do risco de uma catástrofe. Por exemplo, poderia ser uma catástrofe global, que mate a maior parte da vida na Terra, mas que permita que algumas pessoas que sobrevivam, recolonizem, e aí talvez dá essa chance de um início que aprenda com o passado, ou não, né, talvez. mas também tem o risco de uma catástrofe existencial, que seria extinguir todos os seres humanos, e aí acabou a humanidade de uma vez, né? Essa é pior ainda, né? É a extinção da espécie humana. Então, quais que seriam os possíveis riscos? Então, dentro das discussões sobre esses riscos globais, e é interessante que nós já trabalhamos um pouco, né, numa aula sobre análise de riscos tecnológicos, alguns desses que são colocados, por exemplo, pandemias geneticamente modificadas, onde vai lá no laboratório modificando o vírus, e aí, de repente, esse vírus vaza, às vezes não intencionalmente, ou às vezes na forma de uma guerra biológica, e aí ele sai matando as pessoas todas, né? Guerras mundiais, e aí poderia ser com armas nucleares, biológicas, por exemplo, a seleção de bactérias ou de vírus, né? E nanotecnológicas também, pensando a possibilidade de pequenos aparatos tecnológicos que podem ser utilizados para matar outras pessoas, e às vezes podem sair do controle também, né? Os acidentes científicos e tecnológicos, pensando, por exemplo, os grandes reatores, aceleradores de partículas, que são feitos para pesquisa na física quântica, cada vez que cria o maior, que os átomos vão bater com mais força no outro, para ver o que acontece, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Vai que de repente, essa batida cria uma reação em cadeia que destrói o mundo inteiro. Mesma coisa na questão da tecnologia, vai que se cria uma máquina que consegue se replicar sozinha, pequenininha, e ela sai se replicando, 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 e sai consumindo toda a matéria e energia do planeta Terra, e aí ele fica inviável para a nossa sobrevivência, morre todo mundo, por exemplo. Tem a questão da inteligência artificial, e aí tem vários livros, filmes de ficção científica, o que acontece é que, quando, por exemplo, o cérebro de um robô, de um grande computador, de repente resolve agir de uma maneira que não estava esperada pelas pessoas que programavam, e aí as coisas começam a dar errado, dar errado no mundo, quando a gente está tão dependente dos computadores. a modificação da espécie humana, na forma de genes ou ciborgues, que seriam meio humanos, meio máquinas, tanto na ideia de que, por exemplo, criaria uma nova espécie, que é a nossa nova espécie, que tenta liquidar a espécie humana, ou com essa ideia de que nós vamos nos modificando, sem saber o que vai acontecer conosco, quais as consequências disso mais para frente. Se de repente essas modificações genéticas vão causar problemas de morte, mortalidade, doenças no futuro, seja, às vezes, numa geração, seja nas gerações futuras também. As mudanças climáticas, que nós já tratamos na nossa disciplina também, e que nós podemos pensar nesse... A ideia de que pode, de repente, por causa dessas modificações do aquecimento global, de repente ter uma reviravolta no clima, de uma forma que nós não conseguimos prever, e aí tornar ele, às vezes, inviável para a sobrevivência da espécie humana, ou causar um grande impacto, de uma maneira geral. E a geoengenharia, que seriam grandes obras de engenharia em escala global, e que, a princípio, poderiam fornecer algo... O objetivo pode ser muito novo, mas, quando nós fazemos algo tão complexo em escala global, será que nós temos certeza dos impactos reais disso? Então, só para dar um exemplo para vocês, de algumas geoengenharias em escala global que têm sido propostas para combater as mudanças climáticas. Então, tem alguns, por exemplo, eu vou colocar aerossóis, lançar aerossóis na atmosfera, para que essas partículas de poeira em certas camadas da atmosfera, elas refletiriam de volta o calor antes dele... a luminosidade do sol antes de entrar na Terra. Só que, assim, os riscos, por exemplo, em que medida a luz que entrar, esses aerossóis não fariam também a mesma função do efeito estufa, de não deixar sair o calor, por exemplo? Então, tem coisas que a gente não sabe, não é tão bem? Outra coisa, por exemplo, é colocar no espaço ao redor da Terra, em vez de satélites refletores, para refletir a luminosidade do sol para fora e aí ficar menos quente, né? Você não deixa a luz do sol chegar na Terra como se fosse um telhado para o nosso planeta. Algumas coisas, né, que são colocadas, por exemplo, técnicas para fazer chover. Então, você tem uma chuva passando no lugar onde precisa de... Desde a chuva cair no oceano, por exemplo, na hora que a chuva está passando por um continente ou por uma ilha, você solta um produto químico no avião lá em cima da nuvem e isso faz descarregar a água que tem lá naquela nuvem, né? E aí vai cair mais onde seria mais necessário. Também tem outras ideias, por exemplo, de capturar o carbono da atmosfera e colocar debaixo da Terra, por exemplo, né? Ou para baixo do sol ou no fundo do oceano. ou então fertilizar os oceanos para que eles possam absorver o carbono da atmosfera. Então, tem várias ideias que têm sido propostas, mas vocês bem, são ideias que também poderiam causar modificações em muito larga escala no planeta Terra. E aí bate nessa questão de será que nós sabemos todas as consequências desses impactos, por exemplo? Bom, aí pensando nas distopias, elas teriam uma função social quando é feita, principalmente assim, tentando mostrar os problemas no futuro. Por exemplo, se nós seguimos nesse mesmo caminho que nós estamos seguindo hoje, quais são os problemas que nós podemos ter no futuro? E aí, com esse exercício de raciocínio, nós poderíamos lutar para tentar mudar os nossos caminhos hoje em dia para não chegar nessa distopia. é evitar ela. Então, esse é o objetivo principal, por exemplo, a função social de quem divulga uma distopia como objetivo de reflexão. E outros já são mais céticos em relação a isso, essa possibilidade de melhoria, mas pensam assim, tudo bem, então a tendência é que as coisas vão piorar mesmo, não vai ter jeito, mas então vamos pelo menos investir em tecnologia para que nós conseguimos fugir do nosso planeta antes que ele acabe. Então, muito nessa linha, então, vamos investir em naves espaciais, em colônias, possibilidade de colonização da Lua, de Marte, de outros planetas, ou de viver em uma nave espacial de uma maneira autônoma para que quando a vida fosse se tornar viável no planeta Terra, pelo menos a gente não chega na catástrofe existencial, a gente chega na catástrofe global, mas ainda consegue salvar a espécie humana para o futuro, e outras espécies de seres vivos que nós pudermos levar junto conosco do planeta Terra. E a crítica à distopia é que dependendo da maneira como elas são formuladas e da maneira como as pessoas lerem também, elas podem criar um sentimento de impotência em relação ao futuro melhor, que é o embate de distopia e utopia. as pessoas que pensam assim, ah, no mundo não tem jeito, vai dar tudo errado, então eu não vou fazer nada. Esse negócio de pensar em uma utopia, pensar em um mundo melhor, isso não vai ser viável. Vou só cuidar do que eu consigo fazer agora, no meu bem-estar agora, e no futuro, dane-se. então, esse é um problema que dependendo da maneira que você interpreta a distopia, você pode levar tanto para o lado de procurar melhores ações quanto para esse lado de que aí não tem jeito, não dá para fazer nada. Então, você tem que ter esses dois pontos. Então, na hora que nós trabalhamos um pouquinho sobre essa questão da utopia e distopia, nós vamos entrar um pouco dentro dessa área mais acadêmica de modelagem, de produção, de construção de cenários, pensando que as utopias e distopia vão estar dentro disso, essas narrativas vão estar um pouco por trás dessa construção, dessas modelagens, dessas produções, desses cenários também. Elas vão se refletir nisso. Então, eu comecei com esse conteúdo mais geral e agora nós vamos ir num conteúdo um pouco mais técnico. seria isso. Então, modelagem seria quando a gente pega relações entre elementos de um sistema e aí, com base nos dados que nós observamos, nós tentamos quantificar essas relações e entender como que os elementos interagem entre si. Sempre com base em dados observados, ou seja, dados do passado e nós conseguimos identificar esses padrões, tipo, ah, é um aumento na característica tal do elemento A, diminui a característica tal no elemento AF que aumenta do elemento FG ou que modifica o padrão, assim por diante. Ele é um pouco essa que é a ideia. E esses modelos, eles são sempre simplificações da realidade. A realidade é muito complexa. Você não consegue mostrar todos os elementos e todas as relações. Mas você escolhe alguns que são os mais importantes, tenta achar essas relações e esses relações também do modelo nunca são perfeitas. Elas têm que ter um erro associado interno. Quando você pede, por exemplo, você cria uma equação sobre como que A afeta a O, na hora que você coloca os dados observados, sempre vai ter uma certa variação que não bate certinho com o que foi previsto, justamente por causa desses outros elementos, das outras relações que nós não observamos, devido à nossa capacidade de modelar essas relações também. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, suponho que nós temos aqui os anos e os resultados do nosso modelo, que pode ser, por exemplo, o aquecimento global, que seja. Então, os dados do passado, até chegar, suponho que nós temos dados até 2005, e aí nós temos a nossa previsão do nosso modelo, o que o nosso modelo prevê, e a variação dos dados, o erro do nosso modelo em relação aos dados passados. Então, essa é mais ou menos a ideia de modelagem. E a projeção? A projeção é que quando nós pegamos esse modelo sobre o passado, nós tentamos esticar ele para o futuro, usar essas relações para pensar como que isso vai ser no futuro. Isso ao longo do tempo. Nós também podemos pensar como usar esse modelo para pensar em outros lugares no espaço. Por exemplo, eu fiz um modelo, mas era em dados de uma certa localidade, eu não tenho dados sobre outras localidades no mesmo período de tempo, então eu uso esse modelo para prever o que tem nos outros lugares que eu ainda não conheço, por exemplo. E pode ser no tempo e no espaço ao mesmo tempo também. Ou seja, tudo junto de uma vez. por exemplo, nós pegamos aqui esse nosso modelo observado com o seu erro e nós fazemos uma projeção para o futuro. E aí, a nossa projeção também poderia ser como se fosse uma linha, mas ela já começa a ter uma incerteza que está cada vez maior a nossa incerteza, porque cada vez que nós afastamos do nosso momento presente, cada vez que nós vamos mais para o futuro ou mais longe dos nossos dados observados, pensando que pode ser longe no tempo e no espaço, vai aumentando a nossa incerteza, porque outras coisas podem acontecer, outras relações podem influenciar que elas não estavam agindo sobre os nossos dados do passado. E aí, aqui eu dividi entre três tipos de variação. A primeira é a variabilidade da projeção, que aí ela é baseada no erro em relação ao passado, com base, nós sabemos que no passado já tinha um erro, então a gente projeta esse erro para o futuro. A outra é a incerteza paramétrica, que é assim, até aqui a gente tinha os nossos dados de entrada, que são dados passados, observados, para o futuro nós não temos. Então, será que no futuro os nossos dados de entrada no nosso modelo, eles vão ser os mesmos? Que certeza a gente tem que eles não vão variar também. se a gente fala, por exemplo, suponho, que a emissão de gás carbônico aumenta a temperatura, por exemplo, qual que é a nossa certeza de que, de qual vai ser os dados das nossas emissões de gás carbônico? Elas também podem variar. Então, a gente acrescenta mais uma variação que vai aumentando ao longo do tempo. E a outra que a gente chama de incerteza estrutural, que é, será que as relações que nós estamos modelando no passado, elas vão continuar sendo as mesmas no futuro? Será que, por exemplo, a forma como o gás carbônico, a temperatura se relaciona no passado, vão ser a mesma no futuro em níveis que nós não temos, por exemplo, quando você chega a certos níveis de gás carbônico na atmosfera, porque na atmosfera a gente não sabe o que vai realmente acontecer, né? se a dinâmica climática do planeta vai continuar mesmo os processos climáticos. Então, isso a gente aumenta ainda em certeza. E nós temos os cenários. Os cenários é quando nós, a questão já é tão incerta na nossa projeção que nós preferimos trabalhar com possibilidades. Por exemplo, e se isso? Isso e aquilo? E se isso e o outro? Nós criamos cenários diferentes, porque nós já não temos como saber se vai ser um cenário ou se vai ser outro? Pode ser um cenário, pode ser outro. Então, nós pensamos nesses diferentes possibilidades. Isso também pode simular se nós tomarmos decisões diferentes. Então, um exemplo, já que nós começamos pensando no aquecimento global, nós temos uns anos passando, a gente tem projeções, por exemplo, se nós mantivermos a tendência de crescimento exponencial da emissão de gás carbônico, o que vai acontecer com o aquecimento global? Se nós, na verdade, tomarmos, implementarmos o que está sendo decidido nos acordos climáticos, o que vai acontecer? Então, seria mais ou menos essa ideia. Com base em decisões que nós vamos tomar, por exemplo, nós podemos caminhar para um cenário de aquecimento global ou para outro. Mas vocês veem que em ambos os cenários tem essa faixa de incerteza também, que é o rosa aqui e o azul claro, mostrando que mesmo fazendo uma escolha, a gente também não sabe certinho o que vai acontecer no futuro. Então, aqui, nós estamos vendo observações, diferentes cenários, cada um com a sua projeção. Então, vocês estão vendo como nós estamos articulando? Todas as projeções e cenários foram feitas com base na modelagem das observações. então, é importante vocês pensarem bem nesses conceitos que nós estamos trabalhando aqui. E, então, pensando nessa ideia de que decisões diferentes nós podemos fazer, nós podemos pensar, por exemplo, um cenário que nós vamos ocupar uma região com agricultura ou com indústria e pastagem, por exemplo, duas opções diferentes. E nós podemos pensar assim, tudo bem, nesse cenário, agora vamos simular o que vai acontecer com o meio ambiente, com a qualidade da água, com a qualidade de vida das pessoas e aí pensar, né, quais desses cenários as pessoas querem escolher para efetivar, né, na ocupação de uma certa região. Então, existem diferentes tipos de cenários que são usados em diversos estudos. Um cenário muito comum é o cenário tendencial. É pensar assim, se nós continuamos fazendo o que nós temos feito, que às vezes se chama de business as usual também, né, o que vai acontecer se nós não fizermos nenhuma intervenção externa, quais são as consequências, né, das políticas atuais de desenvolvimento, das políticas de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, das políticas ambientais, e muitas vezes, fazendo cenário, sempre coloca esse cenário tendencial e compara com outros cenários, né, caso aconteçam outras coisas que não são dessa linha de tendencial, por exemplo, se nós fizermos uma intervenção, por exemplo. Então, existem esses cenários exploratórios, muitas vezes, baseados nisso, assim, que variações o futuro pode trazer, né, esse não é tanto assim, das nossas decisões, pensando assim, talvez, né, vai acontecer isso no futuro, mas talvez vai acontecer outro. Vamos, vamos pensar nessas duas possibilidades e avaliar, por exemplo, já que não dá pra gente saber se vai caminhar pra um lado ou pro outro, vamos pensar qual que é o risco num cenário, qual que é o risco no outro, e pensar, por exemplo, se uma determinada política pública, por exemplo, ela vai se, ela consegue se dar bem, né, atingir os objetivos tanto num cenário quanto no outro, muitas vezes, assim, pensando assim, será que as nossas escolhas são robustas, né, e elas conseguem atingir os nossos objetivos em diferentes cenários, né, que são possíveis de acontecer no futuro, existem cenários que são, normalmente, são chamados de visões, que aí é um pouco que nós trabalhamos no texto de leitura base, e no documentário, que é qual que é o futuro que nós queremos, né, e aí são mais, entra mais a questão da utopia, e aí pensar o que que essas partes interessadas, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo que vai discutir, criar uma visão conjunta de futuro, e a ideia é buscar consenso, né, qual que é a visão conjunta que nós queremos sobre o futuro, é qual a maneira de pensar no cenário futuro que consiga resolver o conflito que a gente tem hoje, tem duas partes cada uma brigando uma com a outra, como que a gente consegue fazer as pazes para caminhar junto no ideal comum, né, então, essa é um pouco essa ideia desse cenário como visões, e nós temos também os cenários que são interventivos, é pensar, nós temos diferentes escolhas de intervenção, vou investir os meus recursos financeiros, recursos de tempo, recursos humanos, em uma coisa, em outra coisa, e aí quais são os resultados em cada uma dessas opções, né, e aí pode fazer, vamos criar uma lei que funciona de um jeito, ou uma lei que funciona de outro, que proíbe, ou que autoriza, e aí qual que pode ser o resultado disso no futuro, né, então, e aí ele permite com isso escolher entre as diferentes intervenções qual que seria mais adequado. Então, também com base no texto básico que eu passei para vocês, nós podemos pensar que existem cenários mais orientados para políticas públicas e outros mais orientados para design de produtos e serviços, para o desenvolvimento tecnológico, às vezes eles podem usar até técnicas muito semelhantes, né, de construção, conceitos semelhantes, mas tem algumas coisas que são, que se diferenciam um pouco quando nós analisamos a literatura dessas duas linhas, né. Primeiro, das políticas públicas muitas vezes é focada em macro tendências, que é pensar em cenários econômicos, crescimento econômico, indicadores, né, de renda, de expectativa de vida, por exemplo, e se vai ter estabilidade política em nível global ou não. Já o design de produtos e serviços, ele é muito voltado principalmente para o estilo de vida de quem vai usar esse produto, esse serviço, né. Então, será que a forma como as pessoas interagem entre si ou buscam os seus objetivos nas suas rotinas do dia a dia, será que esse produto, esse serviço vai trazer um futuro melhor para elas, né. Muitas vezes, os exercícios de cenários para políticas públicas, eles estão feitos em um contexto para subsidiar melhores decisões dessas instituições de políticas públicas. Então, faz, por exemplo, um cenário sobre recursos hídricos no Brasil para subsidiar uma política nacional de gestão de recursos hídricos, por exemplo, né. Já o cenário para design de produtos e serviços muitas vezes é pensando em decisões pessoais, quem vai comprar o produto ou não, por exemplo, decisões de grupos, né, que vão escolher apoiar ou não a adoção de uma certa tecnologia. Então, vocês veem que é uma escala que às vezes é um pouco menor, embora pode ter um diálogo, sabe, entre isso também. Lógico, os cenários podem, para políticas públicas, podem pensar no estilo de vida, nas decisões pessoais e de grupo, mas o foco dele está na questão maior, né. Já o de produto, desenvolvimento de produtos e de serviços, muitas vezes ele pode pensar também nessas questões maiores, macroeconômicas, políticas, políticas, mas o foco normalmente principal é sobre quem vai utilizar isso no dia a dia. Então, com base nisso, a gente pensa, para a política pública, a decisão vai ser feita assim, é viável politicamente? É viável dentro do cenário de torta econômica que nós temos hoje? Já o design de produtos e serviços já é mais na microeconomia, as pessoas não têm dinheiro para comprar, vão ser estimuladas para comprar? É viável essa tecnologia? Isso quer dizer, o investimento nessa tecnologia vai valer a pena para o benefício que vai ser colhido depois? Lógico que existem incertezas nisso, por isso que são cenários, não é uma modelagem certinha do que vai acontecer no futuro, tanto para a política pública quanto para design de produtos e serviços. A gente não sabe, por exemplo, se a pesquisa vai dar certo no futuro, o resultado da pesquisa. A gente não sabe como as pessoas vão adotar essa tecnologia no futuro, mas nós pensamos nesses diferentes cenários para balizar melhor as nossas decisões no presente. E, bom, para os cenários futuros de sustentabilidade teve um artigo recente que tentou sintetizar as diferentes visões e caminhos relacionados à sustentabilidade para o futuro. Um seria o que eles chamam de abordagem ecológica, que é muito assim, temos que diminuir o impacto. Então, a nossa pegada ecológica, a nossa quantidade de água que a gente consome, de energia, nós temos que diminuir isso, temos que viver uma vida menos impactante e aí nós temos que fazer um decrescimento do nosso impacto ambiental, porque já começamos sobre essa política do decrescimento, até chegar em um nível que o nosso planeta consegue fornecer esses recursos de uma maneira constante e sustentável para nós. Então, essa é a primeira abordagem, vamos tentar imaginar um futuro de sustentabilidade para que nós consigamos fazer isso, o que nós precisamos para chegar lá? Outro é a da gestão sustentável da natureza, que aí não é tanto na questão da... não pega tanto essa questão da harmonia dos ecossistemas para se manter saudáveis, mas é mais a questão dos recursos naturais. Então, lembra que a gente conversou sobre sustentabilidade forte, fraca, talvez a gente pode pensar que a abordagem ecológica seria mais essa abordagem da sustentabilidade forte e a gestão sustentável seria essa mais restrita, pensando mais no recurso que o ser humano conseguiu ser fornecido na medida que nós precisamos, então já está ok a nossa gestão sustentável. E aí pensar nos cenários futuros para nós atingirmos isso. Outro seria através da geoengenharia, pensando que apesar dos riscos das distopias que alertam em relação à geoengenharia, elas também são muitas vezes vistas como potenciais benefícios para que o futuro seja sustentável por meio da intervenção humana no planeta em escala global e também o papel dos ecossistemas autônomos. Que aí é pensar não no ecossistema da maneira como ele existia naturalmente, mas que nós poderíamos criar o nosso próprio ecossistema artificiais, artificiais com seres vivos, mas de uma maneira totalmente manejada, por exemplo, pensando naquela ideia de uma redoma de vidro como estufa lá dentro onde nós vamos criar as nossas plantinhas, os nossos animais, da maneira que possa fornecer o máximo possível de benefícios que nós precisamos obter desses seres vivos, imitando o que seria o natural, pensando assim, aprender um pouco como era o natural, mas que no futuro talvez já vai estar quase tudo extinto, por causa do aumento da poluição, da intervenção humana, e aí nós temos que meio que recriar os ecossistemas para que pelo menos a gente consiga ter os benefícios que os ecossistemas naturais nos davam no passado, e aí nós vamos ter que fazer os nossos ecossistemas meio que manejados para fornecer isso para nós no futuro, né? Pouco a pensar, ah, vamos plantar alga nos oceanos para fornecer comida para nós, por exemplo, e por diante. E o outro cenário que é o de pulga do planeta Terra, né? Que vai dar tudo errado, então vamos ver como nós vamos conseguir fugir e ir trazendo alguns bichos, plantas, coisas que, e aí nós vamos ter um novo início em algum outro lugar, né? quando não dá mais aqui. Então, já que nós pegamos essa parte mais conceitual, eu vou mostrar para vocês alguns modelos que foram importantes para pensar essa questão das projeções e cenarizados para o futuro. Começando pelo modelo IPET. O modelo IPET, né? Ele tem o I de impacto ambiental, o P, que é o número de pessoas, o A, que é a fluência por pessoa e o T, que é o efeito ambiental das tecnologias. Então, a ideia é tentar estimar o impacto ambiental, pensar assim, quantas pessoas tem para consumir algo, quanto que é o consumo das pessoas, ou seja, o nível, né, de consumo de cada uma dessas pessoas e a eficiência, né, ou não, a poluição causada pelo uso das tecnologias. Então, só para nós pensarmos, por exemplo, o que está acontecendo com a população no mundo, a população está aumentando, mas a produção está aumentando mais ainda, né, que é essa linha azul, em um ritmo muito maior, então a fluência das pessoas também está aumentando, então você pensa, a produção seria um efeito, né, da fluência com a população e depois da produção vai causar um impacto ambiental. Dentro desse modelo IPET, nós temos o impacto ambiental que quando aumenta a população, o que acontece? O impacto ambiental vai crescendo, as pessoas vão consumindo mais. Depois, se aumentar a fluência da pessoa, também o impacto ambiental vai crescendo porque as pessoas vão consumindo mais, vai gastando mais recursos, ter os resíduos, a poluição durante todo esse ciclo e o efeito ambiental das tecnologias já é o inverso, que é a ideia de que as tecnologias vão se tornando cada vez mais eficientes em termos de uso de recursos naturais, em termos de conseguir poluir menos, produzindo o mesmo produto, então, com o desenvolvimento tecnológico cada vez mais sustentável, a princípio, poderia ser, pensar assim, a ideia que ele seria decrescente. esse balanço de talvez conseguir diminuir o impacto, diminuindo o aumento populacional e a fluência que é o consumo por pessoa, mas conseguir melhorar a tecnologia de uma forma contrabalançar e diminuir o impacto ambiental. Seria mais ou menos esses os fatores que estariam em jogo dentro desse modelo. seria mais ou menos essa a ideia. A gente tem a causa do problema, que é o P e o A, a ideia seria diminuir consumidores e o consumo e a ecoeficiência que seria o T, que seria a produção limpa para tentar diminuir o impacto. Seria essa a ideia das estratégias para diminuir o impacto dentro desse modelo. Então, a gente pode desagregar um pouquinho mais para pegar diferentes contextos no mundo e pensar o que está acontecendo em cada um nesse momento. Então, por exemplo, pensando em dividir entre países desenvolvidos, emergentes e pobres, teríamos diferentes tendências na população no consumo e na tecnologia. Nos países desenvolvidos, a população já estaria em estado. Então, a princípio não cresceria muito. Mas o consumo é alto. Não. Então, já é um alto consumo. A tecnologia é mais limpa e eficiente, então o impacto por produto consumido seria menor. Já nos países emergentes que a gente pensa, por exemplo, os países da América Latina, o Sudeste da Ásia, eles, a população ainda está aumentando um pouco, mas já está chegando a estabilizar, só que o consumo está crescente, justamente para tentar correr atrás dos níveis de consumo dos países desenvolvidos. e a tecnologia, a princípio, nós podemos chamar de suja porque a legislação, as restrições de poluição são muito menores, são muito menos rígidas do que nos países desenvolvidos. E nós temos os países pobres em que a população está crescendo e aí com isso vai puxando o impacto ambiental. O consumo ainda é relativamente baixo, mas a tecnologia é pouco eficiente em termos de economia de recursos para o produto produzido. Então, vocês estão vendo que nós temos diferentes contextos e aí a somatória deles é que vai gerar o impacto em uma escala global. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de aplicação do modelo IPECT-PNG. Esses exemplos são um pouco, um estudo um pouco antigo, mas é para exemplificar em que a gente tem o consumo de energia que seria o impacto, a população vezes o PIB per capita, pensando-se que quanto mais rica a população maior vai ser o consumo de energia, então o PIB, que é a multiplicação da população vezes o PIB per capita, a gente consegue juntar esses dois simplesmente no PIB de cada país, de um país, por exemplo, e o T é a energia utilizada por unidade monetária de atividade econômica. Então, o país ele é mais eficiente se ele consegue ter um PIB grande gastando menos energia, seria um pouco essa ideia. Então, para vocês verem um pouco como que estaria essa questão no mundo, nós temos a população desde 1600 para cá, aqui a faixa dos dados, e o consumo, a gente pensasse que a população está crescendo ainda, cada vez mais, a energia per capita, ela cresceu e começou a se estabilizar por volta de 2000, mas o consumo total de energia continua crescendo cada vez mais, porque ele é uma função também do aumento populacional no mundo, quanto mais gente, maior é o consumo de energia total, no final das contas. E aí, esse aqui é um exemplo aplicado, que aí eles colocaram, o tamanho da economia, que seria o PIB, seria esse aqui, que está crescendo o PIB ao longo do tempo, e aqui seria a ecoeficiência, ou seja, como que a quantidade de de crescimento por gasto de energia, crescimento econômico estaria diminuindo, ou seja, quanto menor seria melhor a eficiência, e aí o impacto que é esse aqui do meio é a multiplicação de um pelo outro, mostrando que num certo determinado momento existiria uma tendência de decrescimento do impacto dentro desse fator, mas conforme você for aumentando o crescimento econômico, a tecnologia não conseguiria ser tão eficiente, assim, isso aí é uma projeção de cenários futuros para o mundo, que foi feita em 2003, pensando que existiria um potencial de diminuir o impacto em energia dentro de um período de 10 anos, mas se o crescimento econômico continuasse acelerando cada vez mais, no final a gente retornaria um impacto energético cada vez maior. Foi um pouco uma simulação, uma projeção que foi feita para o futuro usando esse modelo iPad. e é lógico, isso assim, tem várias presuposições desse modelo, por exemplo, que não conseguiria aumentar a eficiência para sempre, por exemplo, chegar num limite, que o PIB vai continuar crescendo numa taxa quase que geométrica de 2,5% per capita por ano e assim por diante. Outro exemplo nós poderíamos pensar para a emissão de gás do defeito de estufa. Então, nós temos aqui nesse gráfico, de 1970 até 2007, 2008 foi feito esse estudo. O que está acontecendo? O preto é o dióxido de carbono, que seria o impacto que está aumentando cada vez mais, principalmente a partir de 2000. O roxinho é o PIB per capita, que aí estaria crescendo, também, e a população também estaria crescendo. E mesmo que a intensidade carbônica, que é essa daqui, que a quantidade de carbono por PIB, por crescimento do PIB esteja melhorando, ainda não é suficiente para fazer a quantidade de impacto de dióxido de carbono diminuir. Ele continua crescendo a emissão. E aí, só para comparar com a intensidade energética que nós vimos no exemplo anterior, a intensidade energética que estava melhorando mais do que a intensidade de emissão de carbono por crescimento do PIB. Então, cada tipo de impacto ambiental vai ter uma tendência diferente em relação à melhoria da ecoeficiência das tecnologias também. Então, esse foi um exemplo também um pouco mais antigo de aplicação desse modelo para a emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Então, eles pegaram os dados de 1990 e de 2000 e aí estimaram a projeção do que aconteceria em 2025. Seria mais ou menos essa. Tem a população, o PIB, o que aconteceu com o PIB do Brasil, como chegar em 2025, e a quantidade de emissões de gás carbônico em 1990, 2000, estimativa para 2025. E aí, o que faz é isso, faz o... divide por área a população, divide o PIB por habitante, divide a quantidade de gás carbônico por habitante e aí faz os gráficos do... A gente vê que está sempre aumentando em cada um deles, mas menos a emissão de gás carbônico por unidade de PIB que vai diminuindo, que seria a questão da ecoeficiência, o Tzinho do nosso iPad. E aí, a tendência seria essa. Eles estimaram essa tendência aqui, pegaram essa tendência com os dados observados e esse aqui seria o estimado, do impacto ambiental. Seria o resultado do consumo, as emissões de gás de efeito estufa com base nesse tipo de modelo. E faz as pontinhas, essas pontinhas aqui estavam nessa aqui, nessa tabela, simplesmente fez a multiplicação para chegar no iPad, que é o resultado. é só para vocês verem um exemplo de um modelo relativamente simples para a gente pensar as projeções de impacto no futuro. Esse modelo, ele é relativamente simples, como eu falei, ele tem uma limitação principal, ele não considera a interação entre os fatores, então, o paradoxo de Rebuns que nós discutimos em aulas anteriores, daquele efeito rebote, que inclusive está discutido no texto de leitura de base para essa aula. Às vezes, o aumento da eficiência tecnológica vai fazer as pessoas consumirem mais, então, essa relação entre afluência e tecnologia, ela não é considerada nesse modelo. Ele não considera também os impactos humanos positivos, como conservação, restauração, ou seja, que as pessoas podem agir proativamente para tentar resolver esse problema de outras formas. E ela desconsidera também esse contexto político e social, que é um pouco que nós conversamos sobre a curva de Cândal, tanto econômica quanto ambiental, que ela não considera, por exemplo, que às vezes um país pode exportar, ele pode usar uma tecnologia suja para exportar para outro país que vai consumir. Então, não dá para analisar, por exemplo, tudo dentro do próprio país, dentro dos habitantes do próprio país, dentro da economia do próprio país, porque é um mundo globalizado, às vezes as decisões e as demandas, elas mudam, elas ultrapassam as portas de um país e ela também não considera questões culturais dentro de cada país também. Ela é praticamente uma projeção matemática. então, eu vou passar para vocês agora um outro modelo que também foi muito famoso que é o modelo World 3. World 3. Ele foi feito inicialmente pelo Clube de Roma em 1972 quando eles lançaram o relatório Limites do Crescimento. Eu tenho a impressão de que talvez a professora Luz deve ter contado para você durante o histórico do conceito de desenvolvimento sustentável. e eles fizeram esse relatório que é o resultado desse modelo para mostrar como que o consumo dos recursos naturais principalmente dos derivados de petróleo eles chegariam em um limite quando acabasse o externo de petróleo por exemplo de outros combustíveis não renováveis e outros recursos não renováveis e que aí o que que aconteceria com a economia do mundo o que que aconteceria com a qualidade de vida das pessoas quando isso acontecesse. então eles fizeram um modelo para isso. Então esse modelo ele é bastante complexo tem centenas de caixinhas de fatores mas eles são agrupados em grupos principais que é a dinâmica de população a dinâmica demográfica a produção agrícola o uso dos recursos naturais principalmente dos combustíveis fósseis a produção industrial e a poluição causada principalmente pela produção industrial mas também pela produção agrícola então esse aqui vocês estão vendo aqui essa esse tanto de caixinha são todos os elementos desse modelo como que um vai cheio de ligações entre o outro se aumenta daqui diminui de lá aumenta daqui a tendência esse aqui tem tendência a crescer esse tem tendência a diminuir e é interessante essa figurinha que é de uma página da internet eu até coloquei o link aí no slide para vocês de um de um portal que chama Insight Maker onde as pessoas podem fazer os modelos e compartilhar online então esse modelo que foi proposto em 1972 ele continua sendo atualizado até hoje por várias pessoas várias pessoas propõem ah vamos incorporar agora a questão das mudanças climáticas que não estava tão desenvolvido naquela época de 1972 vamos mudar as tendências para acompanhar o que foi observado de 1972 para cá e aí ficar acompanhando será que as projeções estão batendo com o que está acontecendo então tem eu estou mostrando para vocês o de 1972 mas existe toda uma continuidade desse debate sobre esses modelos globais relacionado às questões da sustentabilidade que continua até hoje então é o que eu vou mostrar para vocês algumas dessas relações e é de um livro que foi uma atualização desse modelo em 2012 mas é interessante que ele explica de uma maneira mais didática esse modelo então o que a gente tem aqui nós temos primeiro aqui embaixo a parte do capital industrial que seria a produção que liga para a produção industrial e aí tem a questão econômica do investimento que você precisa de crescimento econômico para gerar investimento para tanto repor quanto crescer o capital industrial se não se não investiu o suficiente a depreciação começa a degradar o capital industrial você tem o tempo médio de vida dos equipamentos industriais e tem a taxa de investimento que a quantidade do lucro é gerado que é reinvestido nas atividades econômicas a produção industrial também vai ser utilizada para produzir insumos agrícolas por causa que nós temos uma demanda de alimentos pelas pessoas e vai produzir tanto alimento quanto a produção agrícola e a produção industrial vão gerar poluição a produção do insumo agrícola e a produção de uma maneira geral vai gerar poluição e a poluição vai aumentar a mortalidade das pessoas já entrando na parte demográfica os alimentos eles são importantes porque aí vem essa parte de alimento por pessoa que tem a população total justamente porque se faltar alimento aumenta a mortalidade das pessoas se tiver alimento suficiente diminui e tem essa dinâmica demográfica que tem a fertilidade das pessoas que são os nascimentos e as mortes então esse balanço entre mortes e nascimento é que vai gerar a dinâmica demográfica então vocês estão vendo como tem todas essas ligações nesse modelo e não são todas então essa aqui é uma outra parte que a gente mantém aqui a parte da indústria mas a gente entra na parte dos recursos não renováveis que a produção industrial ela precisa de obter os recursos não renováveis como o petróleo por exemplo e aí tem a eficiência do uso da tecnologia que pode ir melhorando e aqui a gente tem a parte de serviço porque a produção industrial ela potencializa melhores serviços por exemplo serviços de saúde de educação por exemplo e aí com serviços de saúde diminui a mortalidade e com serviços de educação principalmente diminui a fertilidade começa a nascer menos pessoas então esse balanço de menos pessoas nascendo menos pessoas morrendo vai também influenciar a população também e a população a produção industrial por pessoa também influencia a fertilidade também da mesma forma dos alimentos são os produtos que as pessoas consomem também e isso aqui é mais ou menos a simulação o que esse modelo simulou para cada um desses vídeos eles fizeram em 1972 eles estavam mais ou menos aqui então daqui para trás é observado e daqui para cá eles simularam e o principal o principal fator que vai causar essas mudanças são os recursos não renováveis principalmente o petróleo que vão cair cada vez mais porque vai aumentar cada vez mais o uso com isso a poluição vai aumentando e o desenvolvimento tecnológico vai aumentando a produção industrial alimento per capita serviços per capita tudo vai aumentando e os nascimentos vão diminuindo porque vai tendo mais educação as mortes vão diminuindo porque vai ter melhor sistema de saúde até que chega uma hora que tudo começa a virar para baixo e mudar de e estava tudo subindo estava tudo melhorando de repente tem uma virada e também o que estava caindo que é o nascimento as mortes começam a subir por quê? porque fica muito caro os recursos começam a esgotar e aí a produção industrial é a primeira que começa a declinar depois os serviços depois a poluição porque aí vai começar a cair a produção e vai chegar uma hora que as mortes começariam a aumentar cada vez mais para passar os nascimentos e cair a população isso seria quase que um colapso do sistema que nós conhecemos o sistema produtivo e o software econômico que nós conhecemos entrando em alguns aspectos desse modelo nós teremos aqui a expectativa de vida que não foi mostrada no gráfico anterior que ela aumentaria e de repente começaria a diminuir os serviços por pessoa e os alimentos por pessoa que é o B e o C a gente já viu e o bens de consumo por pessoa que é o D que ele ele também começaria a diminuir porque teria menos produção para atender as demandas das pessoas então esse que eu mostrei para vocês é um cenário tendencial que são esses gráficos que eu mostrei para vocês então eu não vou repetir tanto aqui do lado de cá mas eles estão aqui e tem um índice que é o índice de qualidade de vida também e a pegada ecológica que elas estão sendo mostradas aqui também o que aconteceria qualidade de vida aumentando junto com a pegada ecológica de repente começaria a cair é e bom então assim a ideia a escassez de recursos não renováveis aumenta o custo industrial como eu expliquei para vocês esses investimentos eles são direcionados para a exploração dos últimos recursos renováveis já que está ficando muito caro o petróleo então o que gera de lucro tenta investir tudo para achar mais petróleo porque senão vai acabar para achar as últimas jazidas só que aí com isso começa a faltar dinheiro para a agricultura e para o serviço começa a direcionar o investimento todo para um lado e começa a faltar para o outro e aí com isso falta investimento na agricultura leva a degradação dos solos diminui a produtividade agrícola e vai chegar chega uma hora que seria 2020 nesse modelo quer dizer seria esse ano de hoje que o custo de produção ele leva a depreciação do capital industrial ou seja não consegue mais investir o suficiente para continuar crescendo a indústria e aí começa a cair tudo então seria mais ou menos do ano passado para cá que de acordo com essa previsão de 1972 seria quando isso iria acontecer e aí com a falta de alimentos e do serviço de saúde a partir de 2050 começaria o declínio populacional então é claro que isso é com base na nas tecnologias nas dinâmicas demográficas e na estimativa de reservas de recursos naturais não renováveis que existiu em 1972 que pode que não significa que de lá para cá não tenha mudado o contexto mas eles fizeram vários cenários então esse é só um cenário com base no que eles tinham de conhecimento na época mas eles fizeram por exemplo um cenário 2 simulando a descoberta de novas jazidas de recursos não renováveis que bate um pouco com o que aconteceu de lá para cá nesse caso o que acontece o colapso acontece em 2050 30 anos depois seria mais ou menos o que que em 2012 se achava que com essa reatualização talvez fosse acontecer ou seja todas as curvinhas que caem elas começam a cair mais para frente não seria mais em 2020 seria em 2050 seria um pouco esse segundo cenário tendencial eles fizeram vários outros cenários com intervenção com políticas públicas eu só estou mostrando alguns poucos para vocês fizeram um monitoramento para ver se esse modelo do World 3 estava funcionando mesmo e aí a gente tem aqui quando os dados observados seriam daqui para trás que é o que eles tinham de dados na época e isso aqui o pontilhado seria o que o modelo simulou e essas linhas mais grossas é o que aconteceu de verdade então a gente tem de 1900 até 2100 aqui eles colocaram até mais ou menos 2012 que é quando eles tinham dados nesse estudo e a gente vê que a taxa de natalidade decresceu até mais do que estava previsto a taxa de mortalidade diminuiu bem mais do que estava previsto era essa pontilhada aqui e a população cresceu mais ou menos um pouquinho mais do que estava previsto no caso é para a população para a economia os serviços per capita aumentaram mas os alimentos per capita foram muito bem acima do que estava previsto no modelo e a produção industrial per capita foi um pouquinho abaixo mas também batendo bem na linha e aí estaria quase chegando na hora que ela começaria a ir para baixo e os recursos naturais a gente vê que eles continuaram decaindo se deram disponíveis conhecidas de recursos naturais principalmente petróleo talvez decaiu um pouquinho menos do que achava que ia acontecer porque foram descobertos novas jazidas e a poluição também foi aumentando um pouco menos mas também ainda mais ou menos dentro dessa linha que foi estimada então vocês veem que pelo menos até esse momento de 2012 que foi monitorado estava mais ou menos seguindo o que o modelo preveu que iria acontecer o que é difícil de saber se vai acontecer é quando que vai ter a curvinha para baixo é quando que vai cair né que é quando a produção do céu vai começar a cair é essa parte se você já ter uma linha observada e você simplesmente projetar ela para ela para seguindo às vezes fazendo uma curvinha ou outra é relativamente fácil difícil é saber na hora que o sistema vai entrar em colapso não vai aguentar mais é aí que a grande incerteza fica essa coisa alguns pesquisadores achando que vai entrar daqui alguns anos outros achando que não vai entrar que na verdade essas tendências vão continuar indefinidamente sem fazer a curvinha e esse é um dos grandes debates que nós temos hoje para construir cenários para o futuro em relação ao desenvolvimento sustentável bom e um ponto muito importante relacionado a isso é que em 1972 quando foi lançado o World 3 ainda existia pouca pesquisa sobre energias renováveis principalmente a parte eólica solar hidrelétrica até que já tinha um pouco por causa de todos esses debates desse relatório do limite de crescimento é que vieram todas as evoluções que nós fomos discutindo ao longo da nossa disciplina questão do conceito de desenvolvimento sustentável 10 anos depois da Eco 92 em 1992 depois todo o investimento em tecnologias ambientais e o fato de nós termos vocês estarem em uma pós-graduação em ciência e tecnologia ambiental ela é um exemplo disso de um reflexo do que aconteceu a partir desse debate sobre a necessidade de alteração das tecnologias e principalmente também da questão energética e uma ideia que se tem é que apesar de estar começando a entrar no esgotamento dos combustíveis fósseis as tecnologias renováveis para a produção de energia elas conseguiriam mesmo que teriam um período meio que de crise inicial com aumento dos preços todos esses problemas no médio prazo o investimento nessas tecnologias solar eólica e hidráulica começaria a tentar compensar então a gente vê aqui a curvinha do world model do world 3 começaria aqui as coisas entrariam em colapso mas chegaria uma hora que as energias renováveis conseguiriam retomar o caminho de crescimento isso alguns autores propõem isso que depois desse período de desorganização seria possível encontrar uma nova forma mais sustentável de se produzir aí é um cenário um pouco mais otimista mas vocês veem que é um consumo que até aqui ainda é menor do que o consumo de pico de quando seria projetado o colapso do modelo bom e agora nós vamos para a nossa prática de uma atividade prática nós vamos usar uma fazer uma prática de construção do cenário daí eu vou pedir para vocês a cada etapa vocês irem pausando o vídeo irem fazendo as suas anotações de vocês vocês podem eu vou disponibilizar os slides vocês podem baixar os slides se vocês quiserem usar para como guia para vocês irem anotando as coisas ou vocês podem também fazer em texto planilha da maneira que vocês acharem melhor também existe esse método que se chama XLRM em inglês que ele procura identificar os fatores importantes para a construção de cenários esse método ele foi produzido pela Range Corporation que ele começou a ser utilizado na área militar militar na época da primeira e segunda guerra para tentar identificar cenários de batalhas coisas assim de estratégias militares mas depois ele foi usado em muitas outras áreas principalmente nas últimas décadas tem sido utilizado na área de meio ambiente desenvolvimento sustentável e ele tenta identificar primeiro as externalidades ou seja o que está externo às pessoas a esfera de decisão de quem está construindo o cenário tanto as tendências quanto as incertezas as ações que as pessoas podem utilizar para tentar modificar o futuro independente das ações vai construir cenários diferentes as métricas que seria como que nós podemos monitorar ou estimar o que vai acontecer no futuro será que o ambiente está melhorando está piorando será que o impacto está aumentando melhorando de vida e qualquer outro índice que queiras ter utilizado e as relações que seriam as formas como as externalidades as ações e as métricas se relacionam umas com as outras nós vamos utilizar essa identificação de fatores para depois fazer uma construção de cenário e aí eu utilizei alguns métodos de construção de cenário participativo que foram utilizados em alguns estudos bem relevantes como a avaliação dos ecossistemas do milênio a plataforma WeAdapt e a World Resources Institute também utilizou bastante numa publicação que chama Participatory Scenario Development muitos dessas modelos de cenários que eu vou explicar para vocês desse tipo de atividade ele costuma ser utilizado em dinâmicas participativas então se nós tivéssemos em um sistema presencial de aula nós poderíamos juntar em grupos em sala de aula e aí os grupos debatem entre si vão fazendo mas como nós estamos à distância então eu vou pedir para vocês fazerem individualmente então vocês vão pensando e vão fazendo mas sempre lembra disso que se vocês precisarem por exemplo utilizar no futuro nas pesquisas ou no trabalho de vocês ou em conceitos educacionais vocês podem utilizar isso que vocês fizeram individualmente em grupo em dinâmicas de grupo também então primeiro nós vamos delimitar o o contexto da nossa prática que nós vamos fazer o espaço do nosso cenário vai ser o Brasil então nós vamos pensar em escala de Brasil o que está fora do Brasil é externo e o que está dentro do Brasil é interno nós vamos ter um horizonte de tempo nós vamos pensar em um tempo de 70 anos seria praticamente uma geração né e a espera de decisão e ação vamos imaginar que vocês são do Ministério de Ciência e Tecnologia e vocês vão desenvolver vão planejar a política pública de desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil então como que nós vamos incentivar estruturar o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil o que vocês podem fazer para isso e o objetivo de vocês nessa atividade vai ser aprimorar sustentabilidade a partir do desenvolvimento científico e tecnológico eu coloquei aqui sustentabilidade não desenvolvimento sustentável né porque pode ser com desenvolvimento ou não né a gente não não estou assumindo o desenvolvimento do crescimento econômico mas vocês tem que pensar em algo que seria ambientalmente mais amigável articular naquelas esferas né de ecológico social e econômico né que são os tripés da sustentabilidade e então é isso então vocês vão pensar para o Brasil em 70 anos uma política de desenvolvimento científico e tecnológico e vocês querem tem como objetivo que ela seja mais sustentável né que aumentar a sustentabilidade no Brasil a partir desse desenvolvimento tecnológico e científico né então nós vamos começar com as externalidades que seria o que que está fora do raio de decisão e ação dos participantes ou seja o que que vocês como formatadores da política de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil não conseguem mudar está fora do raio de alteração de vocês das decisões que vocês possam ter então nós vamos dividir em tendências e incertezas as tendências é quando você acha que consegue ver está aumentando está diminuindo você consegue estimar como vai ser no futuro vocês podem utilizar por exemplo para modelagens para projeções e eu vou pedir para vocês escreverem duas tendências relevantes para o cenário de vocês lembra que é tendências externas ou seja que vocês não conseguem influenciar tá bom e aí vocês podem escrever quais seriam essas duas tendências simplesinho uma expressão para cada uma dessas tendências e vocês vão também colocar as incertezas o que que vocês não sabem como vai se comportar no futuro é difícil de prever na forma de uma tendência mas que é relevante para vocês então ela é utilizada para pensar em cenários possíveis se acontecer isso ou se acontecer aquilo por exemplo a gente não sabe se vai acontecer isso A ou B ou C então vou pedir para vocês escreverem duas incertezas relevantes para esse cenário certo da mesma forma que vocês colocaram as duas tendências mais relevantes vocês vão colocar as duas incertezas mais relevantes também tá bom então vocês podem pausar o nosso vídeo escrever as duas tendências e as duas incertezas antes de nós seguirmos adiante na nossa atividade podem refletir um pouquinho pois vai ser interessante nós conversarmos o que cada um identificou e lembrando então que isso poderia ser em grupo que aí teria um debate dentro do grupo sobre quais seriam as tendências de incertezas mais relevantes mas o que nós estamos fazendo individualmente então fecharam essa parte de cenário já pausaram já escreveram então vamos adiante vocês vão escolher métricas pedir para vocês escolherem três indicadores seriam mais importantes para vocês avaliarem se a política pública de desenvolvimento científico e tecnológico está se tornando mais sustentável ou menos sustentável então vocês podem pensar algo que possa ser mensurado algo que possa ser monitorado para vocês verem se está o objetivo de vocês como planejadores da política pública está se efetivando ou não certo? então vocês pausam um pouquinho escrevem as três métricas então certinho podemos então seguir adiante e agora as ações vocês pensarem em duas ações que podem ser tomadas e que eles implicariam na mudança dos riscos e dos impactos da ciência e da tecnologia sobre a sustentabilidade aí justamente a pensar nessas possibilidades de intervenção duas coisas que poderiam ser feitas para que essa política de ciência e tecnologia no Brasil se torne mais sustentável ou tenha efeitos de sustentabilidade no Brasil certo? então pausaram escreveram certo? então vamos adiante então da nossa atividade então a próxima parte nós fazemos um diagrama de relações onde vocês vão escrever aqui em volta as externalidades seriam as tendências duas tendências que vocês identificaram as duas incertezas as duas ações aqui e as três métricas que vocês acharam e aí vocês vão começar a traçar setas entre esses itens esses elementos para mostrar como que um influencia o outro e vocês podem até criar elementos intermediários que for necessário vou mostrar aqui um exemplo para vocês de algo que não tem a ver com o nosso contexto de cenário só para vocês verem como que isso pode que vocês poderiam traçar essas relações esses balões vamos supor que nós temos um cenário aqui que a gente tem tendência de desmatamento e incerteza em relação a chuva se vai chover mais ou menos e aí o desmatamento vai causar erosão que vai piorar até a métrica de assoreamento ou construir uma nova barragem vai aumentar a quantidade de água mas a chuva aumentando diminuindo nós não sabemos o que vai acontecer com a quantidade de água por exemplo então é mais ou menos essa ideia vocês traçarem setinhas ou traçarem eventos intermediários ou processos intermediários na forma de balões para vocês mostrarem como se relacionam esses itens esses elementos que vocês escreveram nas etapas anteriores da nossa atividade então vou pedir para parar um pouquinho aí se vocês quiserem inclusive utilizar os slides de aula para usar como base também ou então vocês podem até fazer na mão se quiser desenhar na mão tirar uma foto e aí depois vocês vão enviar tudo junto é mais para vocês mostrarem como se relacionam esses elementos que vocês escreveram não precisa relacionar tudo com tudo também só as relações que vocês consideram mais relevantes e não esqueçam de tentar colocar alguma direção mais ou menos uma palavrinha explicando qual que é o tipo de influência o que está acontecendo quanto mais vocês conseguirem especificar do que são essas relações melhor então pausaram fizeram o diagrama de relações então vamos seguir adiante então esse é mais ou menos o XRN vocês foram fizeram externalidade métricas ações e agora relações então essa seria a parte da metodologia da RENT Corporation que é utilizada como uma etapa inicial para depois construir o cenário certo então agora que a gente vai por cenários então só para relembrar um pouquinho para vocês as tendências muitas vezes elas são utilizadas para modelos e projeções que vão influenciar as métricas e as incertezas e as ações elas costumam ser utilizadas por cenário se acontecer isso de incerto ou aquilo de incerto faz cenário diferente se nós tomarmos essa ação ou tomarmos outra não tomarmos ação nenhuma quais são os cenários que vão se causar e todos os modelos projeções e cenários vão influenciar as métricas aqueles medidores que vocês colocaram para monitoramento da política de desenvolvimento científico e tecnológico então nós vamos começar a construir no quarto cenário vocês vão pegar daquelas duas ações vocês vão pegar a ação que vocês acham que é a mais relevante de todas e aí nós vamos pensar na nossa ação ela acontecendo e ela não acontecendo mais e o menos e uma incerteza vocês também vão pensar nisso pegar qual que é a incerteza mais relevante para o contexto de vocês e pensar um caso de acontecer algo e outro caso de não aconteceu de acontecer o oposto nós vamos ver fazer duas possíveis de combinações porque aí entre fazendo a ação e acontecendo a questão que está incerta vai ter um cenário fazendo a ação mas não acontecendo a questão incerta acontecendo o contrário tem outro cenário e aí da mesma forma a gente tem o cenário quatro e o cenário três também e aí vocês vão dar um nome para cada um do cenário do cenário de vocês e vocês vão aqui dentro de cada um deles vocês podem tanto fazer um desenho do que seria o cenário de vocês se estiverem animados artisticamente fazer uma expressão gráfica do que seria o cenário de vocês ou vocês podem escrever umas expressões simples algumas frases só para descrever o que é o cenário de vocês quais são as características desse cenário do que está acontecendo para vocês começarem a caracterizar cada um desses cenários só uma maneira mais superficial mesmo das características desse cenário só para dar um exemplo para vocês aqui a gente tem um um tipo de produção desses cenários que a gente fala olha a incerteza se a mudança climática vai ser menos extrema ou mais extrema e aí algumas características do que seria essa ocorrência e a implementação da política de desenvolvimento humano acontecendo ou não acontecendo tem um nome de cada um dos cenários já na pré-qualificada agricultura resiliente vida dura recursos humanos limitados e um desenhozinho de como que seriam cada um desses cenários vocês podem tomar isso como exemplo ou podem fazer da maneira que vocês acharem mais pertinente para o contexto que vocês estão fazendo e agora nós vamos fazer quatro linhas do tempo para cada um desses cenários então quando vocês veem aqui essas linhas que estão aqui na diagonal elas vão mostrar o que está acontecendo gradativamente ao longo do tempo em cada um desses cenários então vocês vão pensar assim primeiro vai acontecer isso tal coisa vai piorar tal coisa vai melhorar de repente uma coisa vai entrar no limite ou vai acontecer algo algum tipo de processo vai começar a acontecer a partir de determinado momento e pensando nesse horizonte de 70 anos que nós conversamos então assim eu vou pedir para vocês em cada um desses pontos aqui vocês escreverem uma expressãozinha simples do que está acontecendo em cada um desses pontos tá bom justamente para dessa ideia histórica do que está acontecendo em cada um dos quatro cenários então pedir para vocês pausarem o vídeo de novo podem usar os slides que eu estou colocando para vocês no ambiente virtual de aprendizagem na descrição do vídeo também e fazer essa parte da linha do tempo então vocês já fizeram pausou já escreveu direitinho essa parte então vamos chegar agora para a nossa última parte que é vocês escreverem um parágrafo como uma narrativa para cada um desse cenário que aí vocês já escreveram as características vocês já escreveram alguns itens do que acontece ao longo do tempo agora vocês vão contar uma historinha e aí nessa história vocês podem normalmente essas narrativas de cenário vocês podem ser um pouco mais literários por exemplo vocês podem às vezes falar da perspectiva colocar na perspectiva de alguém de um cientista de um político de uma pessoa da população contando a história ou vocês podem simplesmente escrever de uma maneira conectada com os conectivos toda a historinha de vocês não precisa ser nada grande pensa algumas frases para cada um desses cenários mas é mais para sintetizar essa questão dos cenários das incertezas das ações dentro de uma história coerente e então esse era o objetivo e depois nós vamos discutir um pouco como cada um de vocês construiu cenários diferentes na hora do nosso encontro síncrono já vou ficar curioso de saber o que cada um de vocês fez lembrem dessas reflexões do cenário de vocês de botar a imaginação de vocês para funcionar tá bom a ideia é isso o cenário ele é um exercício imaginativo mas ele tem uma importância vocês podem pensar por exemplo que esse tipo de prática é altamente relevante por exemplo para construir uma política pública igual essa que vocês estão pensando aqui ou então para colocar cenários relacionados ao desenvolvimento tecnológico dentro de uma equipe de pesquisa ou por exemplo para um comitê de bacia hidrográfica que pode planejar como que eles querem ser que seja a bacia hidrográfica que eles gostariam que tivesse enfim tem vários outros contextos que podem ser utilizados também tá bom então eu queria agradecer a vocês espero que vocês tenham gostado espero que isso pode ser útil para vocês mais para frente e bom é a última aula expositiva da disciplina então espero que vocês tenham gostado da disciplina como um todo e nós vamos nos encontrar mais para frente para as avaliações apresentações discussões assim por diante mas eu já me coloco à disposição para contatos para vocês se tiverem dúvidas se tiverem comentários vocês sempre podem entrar em contato comigo muito obrigado então a todos e até a próxima então até mais vamos lá vamos lá